Olha Cristiano, o terreno da mãe dá umas quatro árvores, essas quatro árvores é a frente do terreno da mãe. Aí a fundura é junto com o meu aqui, a minha cerca. Aí o terreno da mãe, a fundura vai até aqui. Até o último pau lá da minha cerca é igual o da mãe. Dá uns 17, eu acho que é 12 de frente e 17 de fundura. Aqui é a porteirinha que eu deixo para passar lá para o outro lado. Eu queria fazer uma horta aqui para mim, mandar limpar aqui para mim fazer uma horta para me vender verduras, verduras orgânicas. Mãe! Mãe!